O incêndio foi registrado na madrugada, dessa vez em Capelinha, né? Aproximadamente mil litros de água foram utilizados no combate às chamas. Aí foi outro caso, né, Fantô? É de comércio. O curioso é que o corpo de bombeiros de Capelinha, né, os militares do corpo de bombeiros foram acionados para um incêndio em um veículo de grande porte, um veículo de carga. E quando chegaram ao local, conforme você diz, eles gastaram mil litros de água para combater as chamas e aí ficaram esperando aparecer o dono do veículo para poder saber o que aconteceu, ter uma ideia do que aconteceu. Digo, Amédio, os militares voltaram para o quartel sem saber quem é o dono desse caminhão. Ô, louco! Que coisa esquisita, hein, Fantônia? Ué! Meu Deus do céu! E é um veículo grande, né? É um veículo grande, né? É. Não é um... Não tem... Não aparece o dono. Quem é o dono do carro? Ninguém sabe. E aí, meu diretor? Quem é o dono do carro, Fantônia? Boa pergunta. É de tirar o fôlego e de engasgar uma situação como essa, Nicométio, de você não saber... Olha, eu estou engasgado até agora... Ué, ele engasgou mesmo. ...com a fumaça desse incêndio. E é, ué, mas é de engasgar uma situação dessa, Nicométio. É muita fumaça e essa situação é um veículo de carga, parece transporte de eucalipto. E aí, o que que acontece? O bombeiro apaga o fogo e aí a pessoa não aparece, o dono não aparece. Eu vou perguntar aos bombeiros de Capelinha lá, se o dono já aparecer amanhã, a gente conta, Nicométio? É, Fantônia, mas eu segurei a onda por você aqui. Quando você engasgou, meu filho, aqui você deixa. Aqui é parceria forte. Tamo junto. Não engasgue sempre não, tá, Fantônia? Não engasgue sempre, mas... Aconteceu comigo uma vez, é uma crise de espirro, Fantônia. Na hora de chamar a cabeça aqui, vai espirrar. Mas Jesus foi bondoso comigo, já não colocou uma imagem lá e me ajudou. É televisão, né? Valeu, Fantônia. O povo não entende isso. Tamo junto, meu amigo.